Continua chovendo bastante na maior parte do Piauí e rios ao norte do estado, como Maratauã e Longá, estão em cota de inundação, atingindo assim a população ribeirinha. O Rony Oliveira está ao vivo e tem uns detalhes pra gente dessa situação, viu, em todo o Piauí. Vim pra cá, Rony. Realmente são dois rios ao norte do estado que preocupam as autoridades. Você está aí no Serviço Geológico do Brasil, que é quem faz esse monitoramento pra alertar a população, as autoridades como um todo. Quais são os detalhes, qual a situação atual, tendo em vista essa chuva forte de ontem? É com você. Oi, Tracy. Bom dia pra você mais uma vez e pra todo mundo que está acompanhando já o BG Manhã. Exatamente, Tracy. Logo em duas cidades que são bastante conhecidas aqui no Piauí, que ficam mais ali ao norte do estado. A gente vai entender um pouquinho sobre como é que está a situação nesse momento, atualizar sobre o nível dos rios lá nas duas regiões. A gente vai conversar aqui agora ao vivo com o Cláudio Damasceno, que é engenheiro hidrólogo aqui do Serviço Geológico Brasileiro. Bom dia. A gente quer entender um pouquinho sobre o que tem acontecido. As chuvas estão mostrando aí suas consequências, né? E lá no norte do estado já tem rios que estão no nível de inundação. Como é que está acontecendo isso? É, a região norte é a região que a gente tem sofrido precipitações mais intensas nesses últimos dias, né? Ontem, inclusive, teve uma chuva bem intensa lá na cidade de Esperantina. A gente conseguiu registrar algo em torno de um pouco mais de 90 milímetros em uma hora no início da noite de ontem. Isso fez com que provocasse a elevação ainda mais do nível lá na região, lá do rio Longar, na cidade de Esperantina. Além disso, também provocou alguns alagamentos dentro da cidade, né? Que são problemas relacionados à drenagem urbana em si. A cidade de Barras também, né? O rio Maratauã, nesse momento, ele está também em cota de inundação. Nesse momento, ele tem um pouco mais de 35 centímetros acima da cota de inundação. A tendência lá em Barras é do nível estabilizar nas próximas horas. Agora, em Esperantina, o rio Longar, ele ainda vai subir um pouquinho ainda. Caso a gente ainda verifique precipitações, né? Sejam confirmadas as previsões de chuva ainda lá na cidade de... Na bacia do Longar como um todo, né? Tanto em Barras quanto em Esperantina, pode ser que o nível lá continue subindo. E é sobre um alerta de preocupação para as pessoas, autoridades, né? Quais são os riscos que podem acontecer a partir desses altos níveis dos rios? É, as duas cidades já têm as primeiras casas já atingidas, né? Que é a cota de inundação. São os níveis quando efetivamente as primeiras casas são atingidas. Então, lá em Barras, isso aconteceu na madrugada de sábado. E na tarde de sábado, isso aconteceu lá em Esperantina. Então, eu acredito que as autoridades já estejam removendo essas pessoas que moram à margem desses rios. Bom, então, até o momento ainda não há uma expectativa de que haja mais chuvas. Somente lá em Esperantina, né? Que já existe uma expectativa de que o nível suba mais um pouquinho o nível. Mas para os próximos dias, já existe alguma previsão? É, nós temos previsão de ainda termos chuvas ainda todo esse mês de abril. Então, nessa região norte, principalmente, onde a gente já tem um nível dos rios já um pouco mais elevado. Com certeza, a gente tem um risco ainda de eles continuarem ainda elevados ou se elevarem mais ainda. Bom, muito obrigado por você receber a nossa equipe. Foi um prazer conversar com você para a gente poder entender um pouquinho sobre essa situação. Então, é isso, Três. Existe ainda essa expectativa de chuva, até porque a gente está começando esse período ainda, né? Tem até o final do mês com mais expectativa. Então, há essa possibilidade ainda do aumento do nível dos rios nas duas regiões mais ao norte do estado, nas cidades de Barras e Esperantina também. Por enquanto, essas informações a gente vai ficar atualizando sobre a situação nas duas cidades. E qualquer novidade, a gente volta aqui no Beijo é Manhã. Três. Obrigada, viu, Rony? Muito obrigada. É isso mesmo, é prestação de serviço. A gente tem que estar realmente informando a população, principalmente essa aí que está pertinho dos rios Maratauã e Lungá, ao norte do nosso estado, Barras e Esperantina, em monitoramento, viu? Tavia que estar sentido. Tchau, tchau!